E aí galera, de boa, aqui é o Prudema Gerista e vocês estão aqui no vídeo do FUTBLACK Antes de qualquer coisa, já me sigam nas redes sociais FUTBLACK é o Dernalde pra gente ter aquele relacionamento diferenciado Tem aquelas fotinhas pra aquela lata maravilhosa do FUTBLACK E mano, e rapaziada, hoje vai ter um jogo diferenciado, mano Uma final da Supercopa Rei A gente ganhou um campeonato ano passado pela FUTGOSPEL E hoje a gente vai enfrentar o time que ganha outro campeonato lá E vocês sabem o que é a Supercopa, né? Tipo Libertadores, ganham Libertadores, ganham Sul-Americana, se enfrentam, papai, e é isso Então agora já confere o bagulho, que o bagulho vai estar louco Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com o geral Que é muito importante pra fortalecer o canal E é isso, tamo que vamo, é nóis Aú É tempo que vamo, é fato! É fácil, até seaps! Boa! Boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! 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 Boa, boa!